Pop-up no ar aqui no canal Rui, eu converso agora com Alisson Paz, especialista em fisioterapia esportiva e osteopatia e fisioterapeuta da seleção brasileira de skate. Alisson, eu já queria agradecer a sua presença aqui, que eu sei que a sua agenda deve ser lotada, então muito obrigada por ter encontrado um espacinho aqui pra gente. Obrigado a você, Carol, pelo convite, é um prazer estar aqui, batendo esse papo, trocando essa ideia sobre o assunto que a gente mais gosta, né, que é o esporte, que é a prevenção, a preparação, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece mais uma vez e com certeza isso é um assunto super importante. Então, Alisson, pra gente começar o nosso bate-papo, me conta como e quando você decidiu seguir na área da fisioterapia esportiva. Desde sempre eu fui um apaixonado, sou um apaixonado pelo esporte, né, sempre pratiquei, sempre gostei, né, de viver esse mundo do esporte e principalmente o alto rendimento. E na faculdade já eu tinha ideia, assim, eu sempre falava com os professores da época, né, muitos anos atrás, eu já sou formado há 20 anos, então já trabalho com skate, com surf há 20 anos, eu já comentava que gostaria de trabalhar com esses esportes, porque no meu ponto de vista eram pouco assistidos, não se tinha ainda, se tem pouco material ainda, né, poucos estudos e poucas ainda pessoas. Hoje é um número maior pela visibilidade que esses esportes tomaram, mas eu comecei a trabalhar com o surf e viajar no circuito mundial com o Peterson Rosa, com o Fábio Gouveia, com o Tânio Barreto, no skate com o Marcelo Kozak, com o Léo Caquinho. Então lá, principalmente entender o lifestyle desses esportes, né, e de uma maneira muito sutil iniciar nesse processo, convencendo eles de que a fisioterapia, ela melhoraria a performance, eles iriam dormir com menos dor, pelo menos, e a gente teria uma condição de tentar prevenir um pouco mais essas lesões que são, né, com altas incidências nesses esportes. Então lá, 20 anos atrás, quando eu viajava com o Peterson, com o pessoal do skate, no circuito mundial, a galera, pô, o que você tá fazendo? O que esse cara faz? É, né, era difícil de entender. E hoje, nessa última etapa do mundial, eu tava com o Iago, com o Jack Robson, foi legal a gente revendo tudo isso, né, e olhando um pouco pra trás, ver que todos viajam com uma sua estrutura. Dificilmente um atleta não vai ter um suporte de fisioterapia, não vai ter um preparador físico, enfim, ver que isso que a gente foi desenvolvendo ao longo do tempo, e com o Adriano, com o Mineiro, né, a gente fez um projeto de sete anos pra ele ser campeão mundial e ele conseguiu. Então, esse profissionalismo, esse cuidado, esse estudo, esse entender qual é a demanda específica do esporte, diferente, né, de você pegar outros esportes e tentar jogar tudo pra dentro do surf e do skate. A gente sabe as principais demandas, as especificidades, como trabalhar em cima de manobras, o que que é importante de um controle motor pra isso. E ao longo desses anos, a gente foi desenvolvendo e entendendo cada vez mais esses esportes e podendo contribuir pra evolução, né, pra melhora dessas performances e o quanto isso melhorou, né. E, enfim, poder olhar pra trás, ver que era um esporte desacreditado, que poucos, né, muitas vezes quando eu parei de trabalhar com futebol e fui pro surf e pro skate, todo mundo, cara, você é louco de largar isso que vai te dar grana pra viajar com um bando de maluco que a gente não tem no futuro. E hoje a gente viu, né, e eu pude participar de uma primeira Olimpíada com o surf e com o skate, a gente medalhou, a gente trouxe medalhas que fizeram a diferença pro Comitê Olímpico, na história do Comitê Olímpico Brasileiro. E, enfim, desenvolver o esporte pra mim é algo, né, que vale, a gente vê que hoje vale a pena todo esse esforço também. Alisson, você tocou num ponto muito importante, que é essa lógica de pensamento, principalmente no surf e no skate, que eles não tinham, né, porque no futebol sempre teve esse acompanhamento extra-campo, mas no surf e no skate não, assim, acho que de uns tempos pra cá é que a gente vê todo um treinamento fora d'água ou fora das pistas, né, de prevenção, porque, obviamente, um atleta nunca quer ter uma lesão, mas pra isso ele tem que realizar exercícios de prevenção e tudo mais. Como é que você vê essa mudança de comportamento mesmo dos atletas, de entender que isso é importante e faz parte da vitória lá na frente? Como a gente conversou, né, antigamente, às vezes o talento faria uma grande diferença. Hoje, antigamente, os atletas não eram tão regrados, cuidados, então é isso que a gente começou a implantar lá há 20 anos atrás, e hoje a gente vê que é fundamental. Ninguém consegue se não tiver uma boa condição física, ninguém consegue se não tiver um trabalho preventivo, se não tiver um trabalho técnico associado ao trabalho físico, né, hoje a gente trabalha ali, por exemplo, com o Grilo, da Primora, então, que manobras ele precisa? O que eu vou fazer aqui dentro de sala e no treinamento dele pra desenvolver essas valências? Quais são os músculos envolvidos a isso? Como eu vou trabalhar a melhora dessa conexão neurológica, desse controle motor, porque são esportes que usam isso o tempo todo? Então, hoje a gente tem um slow motion que mostra a posição, os atletas se preocupam com isso, isso vale nota, passou a pontuar mais, então, se você vai pegar no skate, antigamente a gente tinha 7, 8 manobras nos 45 segundos, numa volta no parque, e eram 2, 3 best tricks, hoje a gente tem 6 best tricks, 5 best tricks e 13 manobras num intervalo de 40 segundos, então não tem como o esporte evoluir se não tiver esse cuidado com o físico, se eu não tiver fôlego pra aguentar tudo isso, se eu não tiver a preparação proprioceptiva pra aceitar isso, se meu corpo não tiver bem, se meu tronco não tiver bem estável pra suportar esse aumento da demanda, tem que vir a capacidade física junto pra essa balança não ficar com uma diferença tão grande, que é o que faz nesse intervalo, quanto maior a diferença da minha demanda, de quanto eu estou exigindo pra minha capacidade, a incidência de lesões aumenta, né, então, eu acho que os atletas entenderam isso, eles conseguiram visualizar e entraram dentro dessa situação, compraram essa ideia, e hoje dificilmente alguém consegue estar naquele nível competitivo sem ter esses cuidados todos. Mas, infelizmente, assim, as lesões acontecem, e isso faz parte de um atleta de alta performance, né, da vida dele que leva alta performance como guia. Qual é o maior desafio do seu trabalho, quando, por exemplo, chega pra você um atleta lesionado, e que vai começar um processo de, sei lá, médio a longo prazo de reabilitação? Que eu até vou arriscar dizer que você até, de repente, consegue transformar esse médio em curto prazo, mas, enfim, qual é o desafio dessa questão? Aí, ao meu ponto de vista, tá, eu procuro avaliar os pontos positivos desse atleta inicialmente, e não ficar focado somente na lesão que apareceu. Existe um problema mecânico, existe um problema biomecânico, estrutural ali, que aconteceu, mas eu prefiro olhar em volta, pô, vamos lá, esse cara, qual é a capacidade física dele? Qual é a capacidade técnica? Quais são os pontos positivos? Onde eu vou abordar de maneira positiva uma recuperação de uma lesão? E eu acho que isso faz total diferença, né, de você potencializar os pontos positivos pra poder usar isso pra ter uma cicatrização mais rápida, pra fazer com que ele se envolva no processo. E é interessante isso, mas todas as lesões, elas vêm, e se a gente tiver essa abordagem positiva, se a gente conseguir demonstrar para o atleta a importância desse cuidado, todas as lesões são seguidas de grandes conquistas. Isso foi com o Medina, isso teve o Adriano com a gente aqui, na lesão de Portugal, no ano seguinte, a gente ficou 90 dias ele sem surfar, apenas se reabilitando e treinando fisicamente, porque a gente tinha a noção de começar um ano bem, porque nos últimos 5 anos ele acabava em top 5, top 10, mas não performava, chegava na perna europeia, aí ele perdia performance, porque estava desgastado. Então a gente definiu que não começaria o ano muito bem, a gente fez 90 dias sem surfar fisicamente, e isso a gente tomou pedrada de todos os lados, mas foi uma estratégia, foi o ano que ele foi campeão mundial, ele começou muito bem o início do circuito, e aí ele teve fôlego no final pra fazer, pra vir com o título mundial. E o Iago teve uma situação parecida, veio de uma lesão, uma lesão séria no pé, de uma grande importância pro surf, depois disso a gente fez 3 terceiros e agora veio com o resultado, então o atleta ele começa a entender e a valorizar. Alguns até, pô, eu tô conseguindo tomar banho sozinho depois de uma lesão, coisas que pro atleta são coisas corriqueiras, do dia a dia, que eles não param pra valorizar isso. E quando a gente consegue abordar de forma positiva e trazer pra ele, olha, a gente vai voltar melhor e a gente volta melhor, porque muitos não tiram esse tempo para o cuidado físico ainda. Então quando a gente tem esse tempo, pô, eu tô aqui, eu vou ter o meu dia inteiro, como eu vou distribuir, como eu vou organizar o dia desse atleta, como eu vou fazer isso na questão mental dele, como que eu vou entrar no pensamento positivo de que essa lesão vai me trazer algo positivo. Então eu sempre procuro dizer que dentro dessa, às vezes tem alguns atletas que é bem positivo ter isso, porque eles nunca pararam, então agora eu tenho tempo, e eles começam a entender a importância desse cuidado físico. E aí a partir disso começam a demandar mais tempo pro treinamento físico também. Às vezes a ideia de muitas pessoas é que eu tenho que estar muito, só na água, só na água. Às vezes eu tô com uma demanda muito alta e eu não tenho uma capacidade pra evoluir a minha parte técnica ainda. Então eu acho que é isso. As lesões, muitas vezes, elas vêm pra seguidas de grandes conquistas. E Alisson, falando de conquistas, pra você que é um amante do esporte e que faz parte da equipe profissional de vários atletas, qual é o sentimento quando, por exemplo, Mineirinho ganhou o título mundial depois de 10 anos na Elite, Iago Dora recentemente com a primeira vitória no circuito mundial, as medalhas do skate na Olimpíada, o maior evento esportivo do mundo, qual é o sentimento de fazer parte mesmo dessas conquistas todas pro esporte? Eu acho que é muito gratificante, né, você apostar, tipo, as relações, né, eu agradeço sempre por poder fazer parte desse mundo, por poder vivenciar isso de perto, coisa que é uma fração da população que consegue, né, tá em momentos e ter relações como, pô, eu trabalho com o Pedro Barros desde os 9 anos de idade, com a Raíssa desde muito cedo, poder vivenciar e às vezes no olhar eu já ter essa condição de dizer, cara, vai dar, não vai dar, precisamos mudar eles, né, conjunto com a parte técnica, a gente precisa mudar isso, como a gente vai fazer, então eu me sinto lisonjeado, acho que é um presente, né, poder estar participando e poder estar evoluindo, isso me dá mais gasto pra continuar estudando, é muito difícil, né, você vê, tipo, ano passado eu fiz 260 mil milhas, estar longe de casa, estar longe da família, de uma rotina que também é importante pra mim, pessoalmente, né, mas tudo isso vale a pena quando a gente busca esses resultados, quando a gente pode participar, exemplo, no final do Mundial, a Raíssa fraturou o braço, a gente mudou a estratégia técnica pra ela não entrar de costas no corrimão, a gente cuidou, foi evoluindo e trouxe uma vitória, e aí o reconhecimento deles quanto a isso, né, tipo, a Raíssa mesmo postou, obrigado, essa foi em homenagem a fisioterapeuta, o meu fisioterapeuta que bolou uma estratégia diferente pra que eu pôde, sem correr riscos, com todo o cuidado, então eu acho que evoluir a minha profissão, né, eu acho que ver que não tô mais sozinho, como eu tava 20 anos atrás, viajando e acreditando que esses esportes vingariam, eu acho que tudo isso é o principal reconhecimento, é o principal troféu que eu levo assim pra minha vida. Com certeza, e muito merecido. Alisson, falando especificamente do seu trabalho com a Seleção Brasileira de Skate, existe alguma diferença no seu método entre as modalidades, entre o parque e o street? São demandas diferentes, né, a gente reconhece isso, são estratégias diferentes também, de abordagem, são... Enfim, eu procuro cada vez mais individualizar o processo, porque eu acredito que cada indivíduo funciona de uma maneira, e aí, mesmo no parque, eu tenho situações diferentes, valências diferentes, numa mesma modalidade, né, um exemplo, o Luíde é uma questão muito técnica, o Pedro é uma questão muito de potência, de velocidade, então são abordagens diferentes, né, a raíça tem um tipo de processo, um tipo de abordagem com ela, o street é uma abordagem diferente, são valências, são estruturas diferentes que são usadas, né, então tem que ser... Eu acredito, né, e eu faço isso, eu trabalho isso de forma muito individualizada, modalidades, são diferentes processos, diferentes tratamentos e treinamentos. Você falou de estar sempre estudando, sempre atualizado, né, com o mundo da fisioterapia, do esporte, enfim, e com o passar dos anos, a tecnologia também ajudou muito, diversas áreas profissionais, e eu acredito que, inclusive, a sua. Conta pra gente como é que a tecnologia faz parte do seu trabalho, Alisson. Você faz uso de alguma tecnologia, assim, avançada? Sem dúvida, é fundamental, né, hoje a gente tem máquinas que ajudam a não só cicatrizar, mas melhorar o processo regenerativo muscular, e isso é fundamental para o nível de trabalho, para o nível de atletas com que eu trabalho, então a tecnologia vem cada vez inovando mais, não só a nível de máquinas, mas de procedimentos, de softwares que nos ajudam a também organizar o cronograma de atletas. Imagina que hoje eu trabalho em diferentes modalidades, cada um está, às vezes, em um momento da carreira, em um local do mundo, e eu preciso ter isso de forma organizada para que eu consiga manter uma rotina, para que eu consiga viajar e acompanhar esses atletas. Então, sem dúvida, antigamente a gente praticamente não tinha nada, trabalhava praticamente com elástico, com outras situações, a gente continua trabalhando com isso, mas hoje equipamentos que nos ajudam no processo de cicatrização, no processo de regeneração, no condicionamento físico, enfim, eu acho que a troca de ideias e os estudos estão cada vez mais trazendo benefícios para que a performance esteja nesse nível que a gente está vendo hoje, que é algo surpreendente. Você tem um método de trabalho, obviamente, e se eu te perguntasse, quais são os valores da sua metodologia, Alisson, o que você me responderia? Eu acho que inicialmente eu procuro valorizar o ser humano que está ali. Como que ele é? Como ele funciona? Eu não acredito, assim, em todas essas conquistas que eu pude participar e trabalhar junto com uma equipe de algo somente como uma máquina. O ser humano tem que estar feliz, ele tem que estar gostando do que ele está fazendo. Isso são ideias fundamentais. Eu acredito numa organização, microciclos, macrociclos, eu acredito que essa organização é importante. Eu acredito no ambiente em que ele vive. A gente só vai conseguir montar e criar um ambiente vencedor se esse atleta estiver conectado, se ele estiver seguro. Eu não consigo trabalhar de forma individual. Exemplo, atletas mais jovens, eu tenho que trabalhar a parte sistêmica, eu tenho que entender como a família está funcionando. Não adianta eu falar se tem que se alimentar assim, 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 se não chega isso até a geladeira dela ou se a família não tem a consciência desse cuidado com a alimentação. Não adianta eu falar de sono se todos os envolvidos ou todas as pessoas que estão em torno desse atleta vão dormir às duas da manhã e eu exigir que ele durma às dez ou às onze. Então, eu acredito e na minha metodologia a gente tem critérios de quando usar mobilidade, estabilidade, força, enfim, a gente veio protocolando isso e criando através de estudos científicos uma metodologia de treinamento físico. Isso é bem específico para a gente, mas eu acredito no ambiente, eu acredito no todo, eu acredito em olhar o atleta como um ser humano e não como uma máquina, a gente vivencia muita pressão hoje em dia, tanto, e que é o normal, às vezes, um exemplo, uma raíssa que estava sete eventos ganhando, não tem como ela não sentir isso, não tem como o físico dela não responder a isso, e a gente chega em Roma em qualquer lugar e é uma imprensa como é que é, como é que é, você está sete campeonatos sem perder, enfim, e existem alguns que sofrem com questões de patrocinadores e família, então, escutar o atleta é muito importante para entender o momento e para saber que técnica eu vou usar naquele momento. Existe uma organização para tudo isso, mas eu preciso respeitar o momento de cada atleta. eu acho que isso é o que eu levo mais a fundo, o que eu vejo que me traz resultados melhores com eles, a confiança, não tem como eu desenvolver o trabalho que eu desenvolvo se não tiver uma base forte de verdade e de confiança entre a gente, não tem como desenvolver esse processo. Perfeito. Alisson, muito obrigada pelo nosso bate-papo, viu, e parabéns pelo seu trabalho que é super importante na carreira de qualquer atleta. Obrigado, obrigado pelo espaço, eu acho que é muito importante falar sobre isso, às vezes as pessoas estão muito focadas e às vezes eu vejo que novos profissionais que querem, não, eu vou fazer isso, eu disse, calma, eu acho que existe uma base, eu acho que a gente precisa cada vez mais entender que existem estratégias específicas para esses esportes, e não adianta eu usar isso de outros esportes para trazer para cá que o resultado não vai ser mesmo e não adianta pensar que o atleta é uma máquina, que ele não é, que uma hora a nota fiscal vai chegar, então a gente está preparado para entender isso, a gente entender que existem técnicas específicas para esse esporte, eu acho que esse espaço ele é importante, não só para o atleta profissional, hoje a gente tem milhões de pessoas que andam no skate que surfam, então cuidem do corpo, se o treinamento ele é importante para que você tenha, mesmo que de forma prazerosa, um surf não profissional, mas como diversão mesmo no skate também, acho que é isso.